Pela manhã te buscarei De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede Te ver com a glória e teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Me tem sustentado Pois tua testa Me tem sustentado Pela manhã te buscarei De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Me tem sustentado Pois tua testa Me tem sustentado Minha alma está pegada a ti Pela manhã te buscarei De madrugada De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Me tem sustentado Pois tua testa Me tem sustentado Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas E na sombra de tuas asas E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Minha alma está pegada a ti Me tem sustentado Pois sua testa Me tem sustentado Pois sua testa Me tem sustentado Amém. 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 Amém.